O que é o PT da Bahia? O deputado tomou posse no dia 1º e hoje, segunda-feira, dia 4, já está em Brasília, porque a agenda está começando. Boa tarde, deputado Zé Neto, bem-vindo ao PT na Câmara. Boa tarde, Leite. Boa tarde a todas e todos que nos dão audiência nesse momento. Prazer imenso. Primeiro dia de trabalho para valer hoje. E para mim é uma satisfação imensa, agora mesmo, conversando com o Anilson, meu assessor, sobre a importância que tem o Congresso nesse momento da vida brasileira. Eu acho que nós estamos vivendo um instante muito delicado do Executivo e o Congresso terá um papel por demais, diria, de equilibrar, de buscar consensos, de buscar formatos que possam de fato atender os interesses da sociedade. Então o Congresso terá um papel fundamental nesse caminho que o Brasil vai seguir nesses próximos quatro anos. Você, internauta, que está chegando agora aqui, já estamos com 50 pessoas ao vivo nos acompanhando pela rede social PT na Câmara, pelo Facebook, pedimos que você também conheça a página do Facebook do deputado Zé Neto, do PT da Bahia. Entra lá no Facebook do deputado Zé Neto. Instagram também. Instagram, Twitter, enfim. Tudo. Todas as redes sociais. Eu acabei de olhar o Twitter do deputado. Ele é ativo na rede social. Portanto, é o seguinte, curte lá e chame os amigos para conhecer o trabalho do deputado Zé Neto. Porque nós precisamos fortalecer as nossas redes sociais, né, deputado? Para fazer um contraponto à mídia tradicional que não discute temas na relevância que nós temos do ponto de vista democrático e popular, como a gente faz aqui pelas redes sociais. Nós estamos te esperando lá. Podem acessar e vamos conversar nas redes sociais. Todas elas. Eu acho que, paradoxalmente, nós temos duas grandes tarefas. Uma é de entender e fazer funcionar melhor as redes sociais. Inclusive, está aí o exemplo para a gente aprender com o que aconteceu na última semana do primeiro turno, que eu acho que foi ali que a gente perdeu a eleição, quando, de forma ilegal, e uma montagem que foi feita dentro das redes sociais, principalmente nos apps, mais de um bilhão de apps foram lançados aí na última semana de cards e mensagens, todos lembram, e muitas, grandes e esmagadoras, a maioria fake news, e que deu uma onda naquela última semana do primeiro turno, que foi algo inimaginável. Então, as redes sociais são imensamente importantes, mas também têm muita importância o corpo a corpo, junto do eleitor, junto da comunidade, junto do dia a dia, das pessoas todas, dos movimentos sociais, das organizações. Eu acho que a gente vem de uma experiência no nosso mandato. Eu sou deputado estadual. Eu fui vereador em Feira de Santana, né? Comecei minha vida no movimento estudantil, sou formado em Direito pela UFBA, tive o orgulho de ser presidente do diretor acadêmico da UFBA na época, a faculdade de Direito, o Rui Barbosa, o diretor Rui Barbosa. Fui também do DCE, em 80, cheguei na Universidade de 84, fazendo física, depois fui para a Direita em 86, 85 eu fui do DCE da Universidade, fui coordenador geral, de lá para cá, fiz política a vida toda, formei, voltei para a Feira de Santana, minha cidade natal, onde eu moro, inclusive, com a minha família, e de lá, voltei à política em 96. Depois, em 2000, eu fui eleito vereador, porque eu tive a sorte de ser o mais votado, isso proporcionou, dois anos depois, naquele ritmo ali, com a candidatura do presidente Lula fortíssima para competir, e ganhou, inclusive, na época de 2002, a presidência, e eu me tornei deputado estadual, quando Lula chegou para presidente em 2002. Daí em diante, são quatro mandatos, na oposição eu fui presidente da Comissão de Meio Ambiente, chegando ao governo eu fui, por quatro anos, presidente da Comissão de Justiça, depois, por mais quatro anos, do segundo governo de Wagner, eu fui líder do governo, e agora, no primeiro governo de Rui, durante quatro anos, eu voltei a ser líder do governo, e venho com essa experiência para cá, para contribuir com minhas companheiras, meus companheiros, nesse processo, que não vai ser fácil, de enfrentamento dessa onda conservadora que nós estamos vivendo no país, e que é na política, nós vamos ter que resistir, enfrentar, e buscar novos horizontes para o nosso país. Deputado Zé Neto, hoje o ministro Sérgio Moro, inclusive, está nesse momento aqui na Câmara dos Deputados, o governo federal trouxe a mensagem presidencial, e o ministro Sérgio Moro apresentou esse pacote que ele chama de combate ao crime organizado no país. O senhor, como advogado, já certamente leu as notícias da imprensa, quais as considerações que o senhor faz sobre esse discurso do Moro de combate ao crime organizado, combate à corrupção, à prisão em segunda instância, esses pontos gerais que ele... e licença para matar, né? Licença para matar a jovem, a polícia, como é que o senhor está vendo isso? O que é que eu fico muito preocupado com tudo que vejo? Falar dos resultados é simples. Falar dos enfrentamentos superficiais tem sido mais simples ainda. E fazer chavões com bandido bom e bandido morto, essa coisa toda que a gente vem ouvindo aí, isso tudo está muito mais para mensagem de internet do que propriamente para resolver nossas vidas. E ação prática. Ação prática e, diria, de injeções concretas do problema. Eu vou te dizer aqui uma coisa que eu vim da Bahia, a gente tem uma experiência muito importante na Bahia, mas acabamos de vencer uma eleição com o nosso governador Rui Costa com 75% de aprovação. E a gente vem enfrentando muita dificuldade na Bahia, mas o primeiro passo que a gente tem que dar a nível federal para pensar como é que a gente vai conseguir nos estados e nos municípios uma melhor condição de vida e passando, inclusive, pela segurança é dar aos municípios e estados mais condição de fazer os enfrentamentos. Esse enfrentamento de segurança pública, esse enfrentamento que está se falando tanto, que foi tanto o tema deles na campanha, ele precisa ser feito principalmente você dando a condição dos estados terem mais estrutura, os estados terem mais conexão uns com os outros. Agora mesmo, quando tivemos um problema e estamos enfrentando algum problema lá no Ceará, o governador Rui, o que ele fez? Ele disponibilizou uma tropa da polícia para ir para lá, para ajudar o Ceará. E tem que se pensar como é que a gente vai fazer isso de forma mais, diria, concatenada. A gente tem que pensar na inteligência, tem que pensar no fortalecimento dos estados que passa, inclusive, por mais recursos, a gente tem que pensar novas formulações para o sistema penitenciário. Eu sou absolutamente contra o que se prega, que, olha, as pessoas são privadas de liberdade. As pessoas não são condenadas à desumanidade. E eu acho que quanto mais a gente tem um sistema penitenciário agressivo, deturpado e, como nós estamos vivendo em grande parte dos estados, é óbvio que nós vamos ter pessoas que vão para uma universidade do crime e vão sair de lá piores do que entraram. A grande parte tem sido isso, felizmente. Então a gente tem que pensar a segurança pública. Eu sei que tem que ter algumas medidas agora no curto e médio prazo para que a gente possa ver algum reflexo mais imediato nos estados e nos municípios. Mas eu tenho certeza de uma coisa, não vai ser com letra fria e nem com essas ideias que me parece que são mais para propagar o que foi feito na Lava Jato do que propriamente para trazer um novo posicionamento da nossa segurança pública nos estados, nos municípios, no dia a dia das pessoas. Eu costumo dizer, primeiro, que as pessoas vivem nos municípios. Estado e União são entes. Então a gente tem que pensar como é que a gente coaduna do município até a União Federal, evidentemente, relações, principalmente na distribuição de recursos, principalmente na busca de unidade entre esses três entes, que possa realmente fazer com que o Brasil enfrente de forma organizada o crime, que está aí de forma organizada também, fazendo uma construção muito, diria, muito ruim no dia a dia das pessoas, com violência, com tráfico, com contrabando de armas. Inclusive, uma das coisas que me preocupa é que há poucos dias você viu a decisão do governo, ao mesmo tempo que o governo faz a... Do governo de posse de armas, né? Claro. Agora, se você lembrar, isso tudo é feito num processo que deveria ter sido um pouco mais debatido. Eu acho que deveria ter sido um pouco mais debatido, até porque o crime organizado vai continuar trazendo armas para cá, rompendo fronteiras, sem nenhum controle fiscal, sem nenhum controle do dia a dia, que vai se misturar a essa tendência de agravar a situação que nós estamos vivendo. Então, não sei. Eu acho que a gente precisa, aqui no Congresso, quando chegar esse projeto para cá, a gente ter a capacidade de se debruçar sobre ele e dar o tom do que realmente a gente precisa, principalmente, como eu estou dizendo, do fortalecimento da segurança pública nos estados e fazendo com que essa segurança funcione de forma mais ordenada e num processo de comunicação e inteligência mais aprimorado. Isso tem dado resultado. E isso a gente precisa fazer o mais rápido possível. Nós estamos ao vivo, para você, internauta, que está chegando agora à página do Facebook do PT na Câmara, com o deputado federal Zé Neto, eleito pelo PT da Bahia. Nós estamos ao vivo também pela página do Facebook do deputado Zé Neto. Pedimos que você que está assistindo a essa transmissão pelo PT na Câmara, também entre lá na página do deputado Zé Neto, curta, comente e compartilhe esta publicação. Chame seus amigos para acompanhar o trabalho do deputado Zé Neto aqui na Câmara Federal e também de toda a bancada do Partido dos Trabalhadores. O deputado tem a Adriana Silva, que está dizendo o seguinte aqui. Deputado Zé Neto, como sempre uma figura importante para a política baiana, sempre contribuiu para a construção de políticas públicas para a sociedade baiana. Não tenho a menor dúvida de que fará um excelente trabalho na Câmara Federal. Conte conosco, companheiro, aqui a Adriana Silva se manifestando, assistindo a nossa transmissão. Um abraço, Adriana. Hoje é o primeiro dia de trabalho e aqui não vai faltar trabalho e não vai faltar também determinação para fazer com que os interesses do povo baiano sejam defendidos. Vamos fazê-lo. Não se preocupa não que nós vamos trabalhar para que o povo tenha orgulho e ter aqui um defensor a mais no dia a dia das grandes labutas aqui do Congresso Federal. A Cilda Rodrigues, também obrigado pela audiência. A Cilda, Estela, Maria Luiz. A Cilda diz o seguinte. Queremos justiça. Todos os investigados, condenados e presos. Flávio Bolsonaro e todos os ministros que estão envolvidos em corrupção e que liberam-te o Lula. Eu acho que essa coisa que você falou é importante porque eu sou advogado e tenho até o olho e fico impressionado com o que a gente vê. A primeira coisa da justiça é a imparcialidade, o equilíbrio. Porque o que é justiça? A primeira coisa que você pensa é a palavra justiça traz o quê? Uma coisa justa, equilibrada, economy. Quando a gente assistiu a semana passada, esse absurdo de duas juízas que estão agindo de forma abrupta e inclusive é claro que tem também o aval e uma coisa consensualizada aí com o ministro Moro. É uma pena a gente ver que o ministro da justiça não percebeu a grande, diria, a grande importância de termos o presidente Lula sendo tratado com a dignidade e com a humbridade que merecia. Porque, gente, onde é que você já viu? Quantas vezes nós vimos gente do crime organizado, gente dos calabouços da marginalidade sendo entrevistados, presos e sendo entrevistados pelas televisões brasileiras, o Lula está praticamente incomunicado. Morre o irmão do Lula na terceira instância, na terceira, porque na primeira e segunda não admitiram a ida dele para o enterro do irmão. Nem a ditadura militar fez isso, gente. Ele foi para o enterro da mãe. Exatamente. E isso, qualquer coisa que se faça nesse momento aqui nesse Congresso, que, por exemplo, hoje o ministro traz para aqui um projeto de lei, ou pelo menos ideias para que você aqui possa discutir o que é que o governo pensa de projeto de lei para combate ao crime organizado, melhoria da segurança pública no país. Mas eu diria que se ele quer realmente legitimar a melhoria da segurança pública, melhoria da justiça e o processo de retomada da credibilidade do judiciário no seu todo, porque eu estou dizendo isso aqui, não é para dizer que toda a justiça brasileira está, diria, nesse momento incapacitada para o exercício da justiça do ponto de vista da sua legalidade e da sua condição e isenção para seguir conduzindo os interesses do país. Mas eu estou dizendo, é outra coisa, é que uma parte do judiciário tem agido muito errado no Brasil, a favor de interesses que não são do povo brasileiro, que não são da nossa soberania, não são da nossa necessidade de termos um judiciário que realmente responda aos interesses da sociedade. Porque não é justo que a gente veja o presidente Lula preso por um apartamento que ele nunca morou, nenhum irmão dele morou, nenhum filho dele morou, ninguém dele nunca teve posse nem propriedade desse apartamento, ao contrário, ele ia fazer um negócio, não fez um negócio, desistiu do negócio, tinha um outro apartamento lá, não vou nem ficar no mérito que tudo está claro. Depois diziam que eles tinham feito uma grande reforma, os movimentos sociais invadiram o apartamento, mostraram que não tinha reforma nenhuma e o presidente Lula está preso e cada dia a situação parece que se conflitua mais. E isso num paralelo onde diversos, diversos políticos, diversas autoridades que têm, todos sabem disso, provas materiais robustas contra eles, contra elas, digo eles autoridades e elas autoridades, que poderiam ter outro destino que, infelizmente, não é o que está aí posto. Muitos, inclusive, estão nas prateleiras aguardando as prescrições, as decadências legais. Infelizmente, é uma coisa que a gente está assistindo e não vamos assistir de braços cruzados. O momento que esse projeto de lei do Moro chega aqui na casa, eu acho que é um momento também para a gente exigir que o judiciário, parte do judiciário, não ele no todo, porque eu ainda acredito na justiça, eu acho que a gente tem que continuar acreditando na justiça. Agora, uma parte do judiciário está contaminado por interesses políticos. E tomara que, no meio dessa convulsão que nós estamos vivendo de dificuldades aqui nesse Congresso e no país, a gente consiga encontrar luz e uma energia para tirarmos o Brasil desse atoleiro. Estamos ao vivo com o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, pelas páginas do Facebook PT na Câmara e também pela página do Facebook do deputado Zé Neto. Quero mandar um abraço aí para a turma lá de feira, principalmente lá do mandato, pois nós estamos vivendo o primeiro dia, né? Primeiro dia. Essa nova realidade. Isso. Uma realidade diferente. Continuaremos atendendo em Feira de Santana, continuaremos atendendo em Salvador, estamos ajustando lá o espaço. Logo, vamos anunciar aí o endereço de Salvador também e vamos continuar aqui fazendo o que a gente sempre fez nesses quatro mandatos aí, que muito orgulham, muito orgulha, melhor dizendo, aqueles que colaboraram para essa caminhada. Bom, o senhor estava falando, deputado Zé Neto, sobre as ações do Moro, todas voltadas contra o Lula, essa perseguição que o Lula sofre até hoje. Mas aí a gente vê algumas contradições que a própria imprensa mostra para a gente. Hoje a Folha de São Paulo traz uma matéria em que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, do PSL de Minas Gerais, disse que teria usado laranjas. Umas mulheres lá que foram candidatas a deputado pelo PSL, que receberam valores da campanha e foram usadas como laranja na campanha. A Folha comprovou, entrevistou as pessoas. O juiz Sérgio Moro, perguntado sobre essa questão, disse o seguinte, se surgir necessidade, se surgir necessidade, será apurada. Isso o Moro falou sobre a matéria da Folha hoje. E a outra contradição muito grande é que o Alberto Youssef, o queridinho da Lava Jato, voltou a operar com dólar hoje. Está vendendo dólar no mercado do Alberto Youssef, solto, livre, leve, solto. E Lula está preso. Não, e o Léo Pinheiro também, em nome ciliar. Às vezes eu olho assim, nós vamos ter que resistir muito aqui. E o próprio Lula tem dito o seguinte, o que o Lula disse para a gente? Que deixasse eles, chegaram ao poder, escolhessem seus ministros, fizessem a ideia, dar uma tréguazinha aí para ver o que é que vai dar. Mas eles não ajudam, os caras não ajudam. Olha, a gente até tenta ficar quieto, não dar opinião, para esperar um pouquinho a poeira sentar, as coisas assim. Mas eles não ajudam. Davos foi uma tragédia. Uma participação do presidente. Uma participação trágica em Davos. Ainda tem gente que defende ali alguma coisa, não sei como é que acha argumento. A gente está vendo cada dia o que aconteceu aqui nas duas casas da Câmara, que uma esperava que vai dar, mas não está dentro do script do que eles estavam propondo. Então, eu acho que a gente tem muita coisa ainda para enfrentar, mas eles têm que ajudar um pouco, não estão ajudando. O que vem acontecendo aí com a situação do Rio de Janeiro, o envolvimento em diversas situações ilegais por parte da família do presidente, isso também não está pegando bem. Cadê o Queiroz, né? As disputas que existem dentro do governo. Eu até ontem, conversando com alguns amigos, alguns presos do PT, dizendo o seguinte, há um processo de desgoverno, já agora. Eu espero que o presidente Moro saia bem e com saúde da sua cirurgia. Bolsonaro. Desculpa. Não, para ver. O presidente Bolsonaro saia bem dessa cirurgia. Desejo a ele que possa logo, logo estar com sua saúde plena e venha governar. E é evidente que a gente já enxerga, desde já, um processo de disputa dentro do governo. Existe o campo econômico, está ali com o Paulo Guedes, e me parece com o apoio direto do Moro da Globo, e de alguns grandes meios de comunicação. Do outro lado, o campo das Forças Armadas, que ainda tem um viés em alguns temas nacionalistas, e com outra pegada. E no centro disso tudo tem a família Bolsonaro, que teria, inclusive, como o grande artífice, articulador desse contexto político, o seu filho, o senador, que de uma hora para a outra apareceu envolvido em várias situações, e cá para nós não foi ninguém, nem do PSOL, nem do PT, nem do PSB, nem do PCdoB, nem do partido de oposição, que foi para lá fazer terceiro turno ou denuncia nada. Veio automaticamente, e automaticamente nada passa nesse país, sempre tem algo por trás, e está aí hoje ele respondendo um amaranhado de coisas que obviamente fazem com que o Brasil, nesse momento, fique um tanto quanto desgovernado. O desgoverno do presidente Temer para mim era proposital, deixar o Brasil desgovernado de forma muito proposital, até para facilitar as mudanças econômicas que o mercado queria, e que alguns interesses, que não são nacionalistas, que não são voltados para o povo brasileiro, que não são voltados para as políticas públicas, que não são voltados para os interesses legítimos dos trabalhadores brasileiros, que não são voltados para o mercado interno brasileiro como deveriam, que esses interesses comandassem como comandaram a economia, comandaram o rumo do país por dois anos e meio. Então é isso que está acontecendo, e por essas e outras é que há uma necessidade muito maior e que tenhamos aqui no Congresso um campo democrático que possa primeiro defender a democracia, que ainda corre muito risco e vem sendo atacada, atingida, e não é pouco. Depois que a gente possa fazer um grande debate nacional com temas que são necessários ser discutidos e aprovados, e óbvio que eu não sei dizer assim, Zé Neto, você é contra a reforma previdenciária? Eu ouvi de perto o que se tem no dia a dia dos Estados, e acho sim que a gente tem que ter uma reforma da Previdência, mas não o que eles queriam. Não é que vem sendo proposta, né, doutor? Não é que vem sendo proposta. Nós temos que ter uma reforma que envolva todo mundo, envolva forças armadas, que envolva funcionários públicos, principalmente os de alto escalão, que tenha razoabilidade, que promova com transparência um processo de garantia dos aposentados futuros. Essa proposta que apresentaram duas semanas atrás sobre capitalização de... Não existe, gente, me desculpe. Sistema chileno... Não existe, e não deu certo lá. Não deu certo. Então a gente tem que ter essa maturidade aqui, maturidade, criar um núcleo aqui dos campos de esquerda, e nesse núcleo dos campos de esquerda, buscar no centro e nos partidos, porque da forma que está aí, vão ter temas que não vão passar só por orientação partidária. Nós, no campo da esquerda, somos mais convictos do que queremos, mas do lado de lá, existem muitas dúvidas. Inclusive, o resultado aqui do Congresso, o resultado do Senado, não deu essa folga que eles pensavam que tinha. E principalmente no Senado, que tiveram muitas fraturas. Então, é preciso fazer reformas, é preciso pensar no novo Pacto Federativo. Inclusive, foi tema da campanha deles, um dos temas mais intensos da campanha deles, o próprio presidente eleito, logo na noite que discursou, falou numa dessas entrevistas que ele deu, e colocou claramente que iria trabalhar no Congresso e no Senado para que fizéssemos um novo Pacto Federativo, passando mais recursos para os municípios e para os estados, o que eu acho que é correto. Isso é correto, nós vamos cobrar aqui isso. Como vamos cobrar também uma reforma tributária. Uma reforma tributária justa, principalmente para o Nordeste, para o Centro-Oeste, para o Norte. Agora mesmo, eu estou vivendo lá na Bahia, no Brasil inteiro nós estamos vivendo isso, aquela confusão lá de Israel, a história da mudança da Embaixada, já está gerando uma grave crise no setor de frangos, no nosso país. A agricultura já está começando a sofrer muito com relação a essa situação que nós estamos vivendo. E é preciso estabelecer com clareza que esse Congresso Nacional tem uma grande tarefa, uma grande tarefa. No passado, quando apertava a mão, o que eles faziam? Os golpes que aconteceram no Brasil no passado. Eles fechavam o Congresso para não dar trabalho. Só que hoje não cabe mais isso, não tem mais como pensar nisso. Inclusive, a segurança jurídica é um marco fundamental no processo econômico. Então, eles não são loucos de sequer se arvorar de qualquer situação que possa reduzir a força do Congresso. Ao contrário, vão precisar muito do Congresso, muito do Senado, muito da Câmara. E a gente vai ter, nesse momento, uma oportunidade grande de fazer com que pontes sejam criadas para a população, para a sociedade, e essas pontes possam traduzir os reais interesses da sociedade e especialmente dos mais necessitados. Eu, hoje, pela manhã, logo cedo, conversei com um presidente do sindicato rural. E ele, preocupado, dizendo, rapaz, o que é que vai acontecer com a previdência rural? Essa é uma boa pergunta. Tem a medida provisória, né? Exatamente. Que eles tentam fragilizar os sindicatos. Porque, olha, gente, nunca, na história do Brasil, nunca deu certo fragilizar a representação social. Em todos os aspectos. Inclusive, a própria CNI está aí preocupada já. O sistema S, né? O sistema S, como eles já começaram a ver como é que a banda toca. E, diga-se de passagem, quando nós buscamos fortalecer as instituições, os movimentos sociais organizados, tanto os trabalhadores como o setor empresarial, nós ouvimos a todos. Veja, por exemplo, o Lula está respondendo algumas situações que estão postas do ponto de vista penal, do ponto de vista judicial. Agora, me diz aí, qual é que tem relacionada a algum movimento social, alguma associação, algum sindicato, alguma central? Não tem. É tudo relacionado a quem? Ao poder econômico, que era a grande o grande questionamento que eles faziam no passado era que a gente não dialogava com o poder econômico. Dialogando com o poder econômico. Inclusive, outro dia, eu vi uma situação, um artigo de alguém contra a gente, falando que Lula era acostumado a encher o avião de empresários e sair vendendo o Brasil. Gente, me desculpa. Você vê o Japão, quando chega aqui com as representações do governo japonês, com as missões, quantos empresários vêm? A China vai direto no Brasil, que vão os empresários junto com os representantes do governo chinês. E não tem nada de errado você fazer o que é que o Brasil fez com Angola, o que é que o Brasil fez com Cuba, o que é que o Brasil fez com os países latinos com relação ao BNDES. O Brasil criou parceiros e todos pagaram, inclusive, de forma esmagadora, os seus empréstimos. E foram importantes parceiros nossos na compra de produção brasileira, principalmente na parte de alimentos, de grãos, enfim. Então, eu acho que a gente tem que ter essa capacidade nesse momento aqui de fazer com que essas fontes funcionem e muito especialmente funcionem para que os interesses sociais e os interesses das pessoas mais necessitadas desse país possam repercutir aqui na hora da formação das leis. E isso, infelizmente, nessas medidas todas que eu tenho visto serem colocadas pelo atual governo, eu não vi nada assim relevante com o de vista das políticas sociais tão importantes, principalmente para os estados mais pobres. Então, Zé Neto, eu sei que o senhor já tem uma agenda puxada hoje aqui em Brasília, mas antes do senhor se despedir aqui dos nossos parceiros, companheiros que estão nos assistindo, o senhor poderia adiantar para nós as principais linhas de ação do seu mandato, quais serão as prioridades em linhas gerais da atuação do seu mandato aqui em Brasília? Deputado Zé Neto ao vivo pelo fevereiro que ele tem na Câmara. Olha, o que a gente faz lá na Bahia nós vamos continuar fazendo aqui. Eu tenho relação muito afinada com muitos movimentos trabalhadores, agentes comunitários, pessoal de transporte alternativo de vans, que é um movimento que cresce no Brasil inteiro, regulamentação do sistema de transporte alternativo de vans, que tem que ser regulamentado, de forma complementar ao sistema de transporte coletivo de ônibus, de metrô, de VLT, do que for. E isso em todo o país deve ser um tema que tem que ser melhor trabalhado desde o seu fomento à sua organização legal. Tendo também um trabalho importante nos setores produtivos, nas cadeias produtivas de frango, leite, carne, tacado, varejo, comércio, que a gente discute tudo do trabalhador ao empresário, para fazer com que em determinados momentos a gente consiga essas cadeias produtivas, como eu agora há pouco lhe falei, com relação ao frango, por exemplo, esse problema do Israel, ele afeta o grande exportador, como afeta também o pequeno produtor rural, porque esse pequeno produtor, ele muitas vezes é agregado à indústria, ele está produzindo lá na sua granja, que é familiar, e levando esse frango para a indústria, que é quem vai distribuir, quem vai vender, e essa situação tem que ser tratada, então você tem esse debate que a gente também faz na Bahia, e aqui a gente tem esse interesse de fazer com essas discussões que vão desde fomento, que vão desde condições fiscais, que vão também nas condições logísticas, até o processo de uma construção onde nós possamos ver geração de emprego, de renda, defesa dos trabalhadores, isso aí já é do nosso partido, já é da nossa lógica, principalmente fazer com que essas medidas conservadoras, essas medidas, eu diria, atrasadas até, não vou nem chamar só de conservadoras, são medidas atrasadas com relação ao Brasil, não possam continuar sendo propagadas e ganhando corpo aqui e no dia a dia do Congresso e no país, então temos essas bandeiras e no decorrer também do mandato, eu acho que a gente vai também aprimorando, e claro, defender os interesses da Bahia, isso podem ter certeza, nós vamos defender com todo o vigor dos interesses da Bahia, eu tenho um trabalho lá muito importante também com relação à saúde, a gente trabalha muito com relação à saúde, a educação, que já é um tema também que está aqui de forma muito exposta na casa, é um tema muito, diria, muito contundente, eu encerramos o ano com aquela história da escola sem partida, depois aí começamos o ano com o ministro dizendo que a universidade não é para todos, então é uma outra grande tarefa nossa, enfim, vocês podem ter certeza que nós vamos ter um mandato disposto, um mandato que vai continuar com uma linha de atuação intensa, e uma dedicação grande a essa confiança que nós já sabemos do povo baiano. Nós recebemos nesta tarde, agradecemos aqui pela participação do deputado federal Zé Neto, eleito pela Bahia, que com certeza vai continuar representando muito bem o querido povo baiano e pensando, claro, no bem de todos os brasileiros. Este é só o primeiro encontro, deputado Zé Neto, a redação aqui está sempre aberta, para que nós possamos desenvolver outros temas no decorrer dos próximos meses, temos uma bancada de 54 parlamentares, deputados, eleitos aí na última eleição que tomaram posse agora dia 1º, então nós estamos agora começando aqui a entrevistar e conhecer melhor os nossos parlamentares que estarão aqui na luta, na defesa da democracia, da soberania e, claro, do nosso companheiro Lula Livre. Então, deputado, muito obrigado pela sua presença e conte sempre conosco aqui. Eu que agradeço, agradeço muito, agradeço a Deus também, é um momento que a gente vive e precisamos ter muita fé, eu sou católico, sou religioso e vejo nesse momento assim, a gente precisa de muita serenidade. Ainda ontem eu fiquei sozinho logo cedo, minha família voltou para a feira, minha mulher e minhas filhas, nossa família mora em feira e quando elas saíram, eu saí sozinho aqui em Brasília e de tarde eu peguei o carro e saí rodando para conhecer ali com o GPS na mão e pensando a grande tarefa que é posta para o nosso mandato, para mim pessoalmente, estar aqui entre os 513 deputados que terão um papel importantíssimo na história do povo brasileiro. Então eu só peço a Deus que me dê descendimento e capacidade de poder seguir em frente e o nosso partido aqui, podem ter certeza, o partido dos trabalhadores amadurecido, fazendo autocrítica, nós erramos também, essa coisa de achar que não erramos em nada, erramos, mas acertamos o único que mais do que erramos. Os erros nos ensinam, os acertos nos impulsionam a fazer com que eles propaguem mais o bem e propaguem mais a defesa dos interesses do povo brasileiro, especialmente aqueles que mais precisam. Então é isso, foi um prazer falar com vocês e curtam lá nossa página, participem dos debates que nós estamos fazendo lá no dia a dia das redes sociais, do Twitter, do Instagram e vai ser um prazer poder me comunicar com todas e todos que nesse momento nos assistiram. Então mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, a todas as manifestações que tivemos aqui durante a entrevista do deputado Zé Neto do PT da Bahia. Uma boa tarde e sempre Lula livre. Sempre! e aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL